O que é que está aqui? 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 Agora estamos a deparar com a típica coluna japonês, que é não há caixotes por lixo nesta cidade. Neste caso agora estamos em Kawasaki. Mas é igual ao toque. Ainda não se fez a apresentação. Olá, bom dia! Está tudo bem malta? Isto é o quarto dia, estamos em Kawasaki e o motivo de estarmos em Kawasaki é para? Para finalmente, depois de não sei quanto tempo de expectativa, conseguirmos ver a nossa primeira atuação de uma banda japonesa. Vamos ver os Unlucky Morpheus, que ainda para mais é só uma das bandas que nós mais gostamos. Portanto, estamos a ter sorte. Está a correr bem. Aldizu Kamaki Oyama, e Matenru Opera, e outra banda que eu não me recordo agora o nome. Mas também é bem fixe. E pronto. E como de costume vamos andar aqui a passear e a explorar isto tudo. Não fazia parte dos nossos planos visitar Kawasaki, mas sendo que temos que cá vir por causa do concerto, vamos andar aqui a dar umas voltinhas. Já não temos assim muito tempo porque saímos do hotel um bocadinho tarde. Mas vamos ver o que for possível. aqui, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá. Vamos lá. Olha que é legal. Sim. Vamos lá. E esses aqui nos dias na moça. O Japão é um sítio mesmo espetacular por várias coisas e esta é uma delas nós estamos no Shotangai em Kawasaki e estamos a ouvir EXJAPEN no meio da rua EXJAPEN, já de outra vez em Tóquio em Shibuya estávamos a ouvir Yusei Teikuku, não foi? em Shibuya sim, isso é Teikuku agora aqui EXJAPEN espetacular E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. You build a 7-Eleven. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos à caça! Book Off Super Bazaar! Isto é o mundo! Isto é o meu Shrine! Isto é o meu Shrine! Atualmente é! Completamente! Atualmente esta viagem hoje é um ponto para ti e por isso é só andar... Não diria tanto mas está-me a saber bem se... O que é que vamos ver? Unlucky Morpheus! All years! Está quase! Aqui está! Club Città! Acabámos de ver Unlucky Morpheus! Estamos extasiados! Infelizmente não se pode fotografar nem tirar nem fazer qualquer tipo de vídeo lá dentro! É mesmo extremamente e completamente proibido! Não dá! Éramos logo expulsos no momento! Mas... Foi brutal! Brutal! Foi fucking amazing! Foi mesmo do melhor! Tipo... Quem diria que isto poderia acontecer? Estávamos sempre a dizer que queríamos muito ver uma banda japonesa a atuar, andávamos sempre a investigar assim tipo de sítios na Europa porque é impossível! E vimos logo três! E não é que viemos vê-los ao Japão! Meu! Que sítio melhor podes ver aqui no Japão! Ah! Está aí uma coisa que eu tenho a dizer! O público japonês é do mais disciplinado possível! Curtem bué! Há maneira deles! Mas são super educados! São super disciplinados! Cada um no seu canto há um bocado! Entrar num recinto é uma coisa super civilizada! O Japão bate forte cá dentro! Temos muito a aprender com eles! Mesmo muito! Em tudo! Em organização de espetáculos! Os concertos começaram todos! Horas! Em ponto! Tipo! O relógio é passar para as cinco e isto é começar! Bem! Vamos! Comer! Beber! Fazer qualquer coisa! Até já! Até já! Que nem estamos com metade adrenalina! Uff! Mas espetáculos! Então esse é Victor? Um! Agora está aqui? Um! Mas olha a Constância! Um! Ele O tem um a scanner de Councillor中! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou para um hambúrguer steak, isto é a fome pós-concerto. Aqui uma fanta de melão, de batata, está cá a comer, está cá a comer, desgraça. Aqui uma fanta de melão, que é um barulho e um barulho, mas há uma fanta de melão. A fome pós-concerto de melão, como o barulho e o barulho. A fome pós-concerto de melão, no barulho, está aqui. Hasai Superdrai A CIDADE NO BRASIL E mais um pequenininho que tínhamos visto dois, não é? Porque o visto também é ouro e cinco, olha. Mas eu quando pesquisei, estava lá 24 e 25. Pois é, estavam ali os cartazes. Simo Vivo também tinha sido muito a giro. É capaz não, Simo Vivo era garantido que ia ser bom. Eram muitas mais, mas eu só conhecia para aí três ou quatro. Portanto, olha, Tonkatsu Matsumaya. Tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 Vamos vir... Que horas estão? É um quarto para uma da manhã e decidimos vir aqui para as Akuzá. Eu passo a explicar, nós não estamos com a pica toda, nós estamos com a moca de sono e então andamos a fazer coisas inconscientes. Pronto, dá-nos para isto quando estamos assim bêbados de sono. É basicamente isso. Decidimos vir aqui para as Akuzá, há quase uma da manhã. Isso e o facto de apesar de ainda faltarem, só não, ainda faltarem 10 dias para a gente ir embora, já estamos a começar a sofrer por antecipação quando pressão regressa-se a casa e então queremos aproveitar ao máximo aqui a cidade. Então pensamos assim, ah, o que é que a gente pode fazer à meia-noite? Olha, vamos ali ao Don Quirrote. Pronto. É isso, vamos para o Don Quirrote. E para a vossa informação, está aberto 24x7. Pronto, sem se já não tenho mais nada a dizer. É só isso. Há uma da manhã, vamos para o Don Quirrote. Olha aqui, Ghibli. Totoro, vai para o Don Quirrote. Isto, vamos para o Don Quirrote. Ah, eu pensei aqui já o... Nunca sei dizer o nome disto. Kaminarimongate. Kaminarimongate. Kaminarimongate, que é a entrada para o Sensoji. Kaminarimongate, que é o seu dia mais rápido. O que está aqui? E ainda há Kamisa Street. E a Nakamisa Street vai até lá o fundo até mesmo ao Sensoji. Vamos tirar algumas fotos e já voltamos. Até já. Esta é a nossa panca, são agora o quê? Olha, quase a bater uma da manhã, cá estamos nós. Donkey! Compras para o Donkey. Donkey! Donkey, Donkey, what's in the trunk? Donkey, coffee, coffee, I love coffee. Pronto, é isto, vende-se tudo aqui dentro, desde souvenirs de última hora, sei lá, fatos para cosplay, jogos, figuras, comida, tudo e mais alguma coisa. E nós vamos aqui à caça de porcarias para comprar, ou não? Vamos perder tempo. Na volta não vamos comprar nada. Provavelmente também não vamos comprar nada, sim, mas... Não. Nem que seja pelo trabalho que me deu cá a chegar. Está bem, compras uma embalagem de KitKats, assim, diferentes. Não sei responder a isso. Não sei responder a isso. São duas da manhã, estamos a regressar para o nosso hotel, mas estamos aqui ao pé do hotel onde estivemos há quase quatro anos atrás, que é o Atruena. com o Belo do Combini ao lado. Recordações pá, recordações. É isso mesmo. Ali o 7-11 onde nós passávamos a vida também. Ah, acho que ainda existe ali o Lawson, sei. Estou a ver ali o 100. Acho que é do Lawson. Ok. Esta zona aqui é super calma, super pacata a esta hora. Só andam aqui dois tugas-parvos aqui no meio da lua esta hora, praticamente. Eu até agora estou-me interrogar e tenho que ajudar aqui a fazer. Vamos às compras. Comprarmos muita coisa. Não haja dúvida. Eu lamento informar porque ainda faltam cinco minutos a pé para chegarmos. Quer dizer, falta um quilômetro e meio. Pode ter que a gente consiga andar mais depressa. Não faz mal, está-se bem. Não há pressa. Estou a começar neste preciso momento a reconsiderar as decisões que tomo na vida. Eu por acaso não. Estou a gostar do passeio, mas os meus pés estão a dizer que estás completamente passada da cabeça. Pois. Os meus pés também já estão a queixar. Por acaso os pés agora não. Porque os pés agora como voam a vontade. Mas olha... Mas as pernocas estão... Olha, isto é que eu quero levar para casa. Ah, uma toto. Uma sanita. Uma toto. Desculpa. Há muitas coisas que eu gosto no Japão. Aliás, eu gosto de quase tudo no Japão. Mas uma das minhas coisas favoritas são as sanitas. Porque não há nada melhor do que a meio da noite dar-te assim uma vontade de subir até ali e fazer xixi e chegares na sanita e o assento estar quente. Ah, mas está fechado este losson. Agora? Quando? Não. Open 24h. Está, mas a porta não está fechada. Claro, é por aqui. É por aqui, isso é por aqui. Houve, se calhar, o pessoal que estava a tomar conta disso teve uma emergência. Então, tiveram que encerrar por uns minutos. É porque isto está fechado. Mas... Já. Está tudo cá fora. Ramen, fruta, bebidas... Este losson era fixe, tinha uma particularidade que é quase tudo a 100 anos. É um losson de 100. Era este. Era este. Era este onde a gente vai. É quase tudo a 100 anos. Boas produtos mesmo assim. Comprámos ali um cabo no primeiro. Comprámos aqui dois cabos. Foi neste? Não, foi neste aqui. Não, foi neste aqui. No... Curiosamente estarão 100 ienes nos cabos USB Type-C. O USB Type-C. O USB Type-C. O USB Type-C. O USB Type-C. Ah... Não é aquele que eu tenho que estar a usar? Acho que sim. Acho que... Tu ainda tens um destes cabos. O meu já está quase a estragar. Passados quase 4 anos... Eu tenho que ter um preto com aquela sina azul. Ya. O meu já está a estragar. Mas... Ei, 100 ienes. Quase 4 anos. Rendou bastante. Então vá. Mas já voltamos mais daqui a bocado com um update estúpido. Qualquer coisa que se encontre pelo caminho. Mais... Yes... Um sync... Joe Marini.